A Conferência Nacional dos Advogados, para além de ser uma reunião de advogados brasileiros, é, na verdade, o grande momento da advocacia brasileira em que ela, a partir das suas recomendações, a partir das suas discussões, pauta a nossa conduta enquanto Conselho Federal para os próximos anos. Essa conferência tem um caráter assemblear, é um caráter consultivo e, a partir das suas conclusões, nós poderemos fazer um trabalho das missões da Ordem. O que a Ordem vai fazer nos próximos anos? E isso está apontado aqui. Não só também ratifica e reafirma todas as lutas que vêm sendo empreendidas até hoje. Por isso, a conferência tem sido um sucesso, não só pelo número de participantes, mas, sobretudo, pela qualidade dos debates. E aí, para além disso, os telespectadores certamente já devem ter visto, no próprio Migalhas, a organização do evento. Tudo muito bem estruturado, esse local aqui em que o Migalhas está, é perfeito, podendo as pessoas vir, dar alguma entrevista. Há um clima de muita alegria, muita amistosidade, de confraternização mesmo. Mas, sobretudo, pautados no nosso ideal maior, que é o de defender a cidadania, de defender a advocacia, de fazer do advogado o grande agente de transformação da sociedade. Bem, nós estamos dentro de um mercado. Um mercado, vamos assim dizer, infelizmente, o mundo jurídico hoje também não deixa de ter a concorrência. Portanto, a partir do momento em que a Ordem lança um selo dessa natureza, sem desrecomendar as demais, mas dizendo que estas que ela recomenda, estas que ela efetivamente confere a esse selo de qualidade, têm a possibilidade de formar bons profissionais. Não só advogados, como magistrados, como membros do Ministério Público. A partir daí, o que a Ordem quer estabelecer? Uma concorrência para que as outras universidades, estimuladas por esse momento, também se sintam na obrigação de alcançar esse patamar e até de superar. Por isso, a Ordem traz essa contribuição, que não é, na verdade, uma análise completa do ensino jurídico do Brasil, mas é uma contribuição a partir de dados bastante concretos, nada empírico, baseado em fórmulas matemáticas, estatísticas, no sentido de mostrar, a partir dos exames de ordem e do Enad, o desempenho dessas universidades. Os honorários advocatícios são a retribuição que o advogado percebe pelo seu trabalho. O advogado, muitas vezes, só vive os seus honorários advocatícios. E é fundamental que o advogado tenha esses honorários respeitados. Não é concebível que, depois de 30 anos, 20 anos de luta, o advogado em nações altíssimas, o advogado seja contemplado, entre aspas, com o premiado, com um honorário de R$ 500, R$ 1.000, como tem acontecido em função do subjetivismo da norma. Hoje, o juiz pode atribuir, por conta de uma interpretação que vem sendo conferida, equivocadamente, por uma parte da magistratura, a respeito das disposições do Código de Processo Civil. Por isso que no novo CPC, no projeto que está em debate no Senado Federal, agora na Câmara dos Deputados, a ordem cuidou de estabelecer critérios extremamente objetivos para evitar esse tipo de aviltamento que tanto agride a cidadania e diminui a defesa. Porque a partir do momento em que o Estado tem a acusar um promotor que recebe um salário bastante digno, e que deve se receber sempre um salário digno, um juiz a julgar que também recebe um salário digno, e que deve receber, e o advogado a não ter a perspectiva de receber um salário digno, se quer dizer o seguinte, qual a mensagem que fica? A defesa é menos importante do que o Estado, simbolizado pelo juiz e simbolizado pelo promotor. Por isso, a ordem está lançando essa campanha nacional de combate a esse aviltamento que os honorários profissionais vêm sofrendo. Bem, aquela concorrência de que falei, ela também está presente. Nós estamos hoje com 750 mil advogados em todo o Brasil. É um número bastante expressivo. Há novos nichos de mercado que têm que ser mais explorados pelo advogado. A questão ambiental, a questão angrária, o direito marítimo, o direito fluvial, o agronegócio, a questão ligada à exploração de jazidas de petróleo, enfim, energia. Então, há vários segmentos, mas esses segmentos exigem preparação, exigem qualificação, exigem capacitação. Por isso, é necessário que, nesse momento, o advogado invista em si próprio, não queira, da noite para o dia, enriquecer, que efetivamente não conseguirá. E eu tenho certeza que, a partir do momento em que ele investe em si próprio, em que ele estuda, em que ele procura novos nichos de mercado, ele tem condições de ter uma ascensão profissional muito grande. Tenho certeza de que a advocacia brasileira sabe percorrer esse caminho e tem muitas oportunidades no nosso Brasil. Nós não podemos ficar concentrados nas grandes capitais. Essas já estão praticamente esgotadas no ponto de vista do mercado. É necessário que o advogado saia do seu conforto e vá buscar oportunidades melhores no Brasil inteiro, sobretudo perto dos grandes projetos hidrelétricos, onde se tem, efetivamente, uma eferversência cultural, uma eferversência, sobretudo, de vida, para que as pessoas possam ter oportunidades. O direito está muito ligado àquilo que a economia produz. Se você tem uma economia que produz bem, uma economia que produz bastante, certamente, se tem mais oportunidades para que o advogado possa trabalhar. Enquanto você não tem, isso não permite que o advogado tenha essas oportunidades. Por isso, o advogado tem que procurar esses nichos e, cada vez mais, investir. É claro, com sacrifício pessoal, porque a estrutura desses locais ainda é muito deficitária, mas eu tenho certeza que isso é uma questão apenas de tempo. Bem, eu queria agradecer ao Migalhas por essa cobertura que vem fazendo da Conferência Nacional dos Advogados, dizer da importância da imprensa em nosso país, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação é fundamental para que nós tenhamos uma democracia forte no Brasil. E a advocacia é aliada da imprensa, é aliada das liberdades. Por isso, nós saudamos esse momento e também agradecemos a todos os advogados que vieram à 21ª Conferência Nacional dos Advogados, a maior de todas as conferências que já tivemos até hoje na Ordem dos Advogados do Brasil.